Imagina meu amor, nós dois, eu e você juntinhos, apaixonados, assim, com o rosto coladinho, lado a lado, as mãos dadas, o coração, um tanto quanto acelerado, é o amor acontecendo, é a pronunciação do amor que vamos fazer, é o desejo da carne, acendido pelo fogo da paixão, ah, essa chama que arde, que queima, mas não machuca, esse fogo que consome o desejo, e aumenta ainda mais a libido, fazendo de nós dois, dois apaixonados, apaixonados, carentes, viventes de um mundo, um mundo onde encontramos a paixão, nos olhos de quem amamos. Imagina nós dois assim, olhando nos olhos um do outro, dizendo eu te amo, porque eu te amo é naturalmente uma frase, que vem do fundo do nosso coração, quando amamos de verdade, verdade, e amar você, é sentir uma alegria enorme no peito, é o desejo de estar junto, de sentar pertinho de você, ou te colocar em meu colo, te dengar, arrancar um sorriso bobo do seu rosto, andar nas nuvens, sentir o prazer de ser amado, fugir da realidade, com um beijo molhado, às vezes até um pouco sensual, e em nossa mente, ir a lugares lindos, fantasiar, usar uma fantasia, uma lingerie sensual, tudo vira poesia, quando o amor, juntos, se transforma na realidade de dois apaixonados, que se amam e se completam, te amo tanto, meu amor, pra mim, a vida vira um lugar cheio de sentido, quando estamos juntos, quando estamos lado a lado, quando te quero, sempre comigo, que é a todo instante, com os meus desejos, a flor da pele, e a minha vontade, de tocar, você sedenta de sede, pois é assim que eu te sinto, quero o mar dos teus beijos, quero o mel da sua boca, quero me afogar na sua alma, ser seu, e você ser minha, quero o seu prazer, invadir seu corpo, te tomar, te transbordar, eu quero o êxtase, que emana de você, quero as carícias, os beijos molhados, quero a malícia, quero a malícia, de dois apaixonados, ah, eu quero você, em qualquer lugar, tocar seu rosto suavemente, olhar seus olhos como se não existisse mais nada em nossa volta, beijar sua boca, levemente, e conseguir por instantes, sentir toda a sua doçura, e saborear o mel, o seu mel, o gozo que vem de dentro, que vira, te revira, e então revido, torço, te mordo, o suspiro, atiro, te afasto, te puxo, no grito afaco, ah, meu bem, te amo, você não faz ideia do volume que tem em meu coração, nada de pensar malícias, mas meu corpo colado ao seu, sua boca beijando a minha, nossos corpos num ritmo perfeito, do êxtase, a sintonia perfeita, de dois corações que se amam fortemente, ah, meu bem, o sussurro no ouvido, do desejo, da pele, ah, acordei hoje com a saudade, como a vontade de você, com um desejo tão grande, de beijar você toda, toda, meu bem, toda mesmo, sua boca, como um beija-flor, eu quero beijar, como um beija-flor, eu quero beijar, e sentir o seu aroma, provar o néctar que escorre em meio a tuas pernas, te encontrar, sentir seu perfume, beijar seus lábios mais uma vez, e me embriagar, na volúpia, incansável, do movimento, ah, meu bem, que loucura, é me emprenhar, pois meu coração vive te querendo, muito, em você ficar, invadir teu corpo, teu corpo sobre o meu, ou meu bem, precisamos celebrar o amor que vivemos, e ainda, viver e sentir o prazer, sem medo, sem preocupações, pois é isso que eu quero pra você, pois você sempre vai conseguir arrancar de mim um sorriso, um sorriso, um suspiro, um gemido, gostoso, eu te vejo e te quero, é como se existisse uma eletricidade, dá choque no abraço, que arrepia a pele, a alma, por isso me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei pelo seu beijo, que me deixa com gosto de saudade, com o coração acelerado, se quiser, meu bem, fazer parte dos meus sonhos, você faz, você consegue, eu tenho um interesse tão grande na sua felicidade, por isso, por isso, eu descrevo, o meu poema, meu pensamento, que vão sempre da lua, até você, até seu corpo, hoje, meu bem, eu tô com uma vontade danada, daquele beijo roubado, gostoso, do nosso corpo encaixado, safado, safado, proibido, apaixonado, eu te amo muito, meu bem, te respeito, claro, te adoro, te seguro, no impulso, te amo, te agarro, te penetro, te aperto, te enlouqueço, eita doideira, boa, gostosa, até te levar ao orgasmo, te amo, te amo, te quero, pra sempre em minha vida, pois sou encantado, apaixonado, como se o meu coração, para bater, necessitasse do seu beijo, do desejo, da fome, e da realidade de um abraço gostoso. Eu quero você, do jeito que você vier, eu quero você de verdade, com beijo na boca, com mordidas e abraços, eu te quero, meu bem, pra sempre ao meu lado, confira sua inscrição em nosso canal, deixa o seu joinha, e abra o seu joinha, e abra o seu desejo, nos comentários, te amo, querida, te quero muito, minha vida. Amém.